Música Olá, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado. Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Hoje com muitas surpresas, com muita coisa boa, muita coisa legal. Vai lá na página do Facebook, página do Agora, lá no Facebook, dá aquela curtida. Segue também o nosso Instagram, arroba Programa Agora. Tem muitas promoções e você também pode acompanhar os bastidores do programa. Então vai lá no nosso Instagram e segue, arroba Programa Agora. Gente, eu quero agradecer a você que é telespectador aqui da capital, região metropolitana e dos nossos municípios do interior, aqueles mais distantes. Muito obrigada pela audiência e muito obrigada por acompanhar a programação da TV em Tempo. Hoje o aniversário é do nosso querido Emerson Santos. Cadê a foto de Emerson? Cadê a fotinha de Emerson? Fotinha de Emerson Santos, essa pessoa que vai na sua... Vixe! Vixe! Volta aquela foto! Volta, para, para! Meu Deus do céu! O que é que é isso? Ele participou da... Não, ele não participou da transformação porque ele sempre foi gatinho, né? Eu só não imaginava desse potencial todo. Parabéns, Emerson, parabéns, um grande beijo para você da equipe da TV em Tempo e produção do programa agora, levando muita alegria e premiação para todos os nossos bairros do nosso... aqui da nossa capital, das nossas zonas da cidade. Um grande beijo para você. Que chalme! Que chalme, né? Que chalme você que está aí do outro lado. E aí, já comprou o jornal? Hã? Já comprou o jornal para ficar muito bem informado? Já comprou? Então, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui o nosso jornalzinho por 50 centavos apenas. E você fica muito bem informado. Seu jornal em tempo é tudo, é agora, é em tempo, com política, economia, cultura, polícia, tudo que é notícia no Amazonas, no Brasil e no mundo. Está aqui no nosso jornal em tempo, que você acompanha todas as notícias. Inclusive, a gente traz os destaques do nosso jornal para a gente que está aqui também no programa. Olha, essa aqui é destaque aqui no nosso programa, executada dentro de Uber. Vamos trazer essa notícia para você que está aí do outro lado. Aqui no nosso programa da comunidade, essa mulher que tinha acabado de pegar um Uber e acabou sendo morta dentro do Uber. Todas essas notícias você também acompanha na plataforma digital no www.emtempo.com.br. E olha só o que a gente tem aqui no verso do jornal. Olha aqui, olha o super cupom da promoção Ano Novo com Pé Direito. Já está participando? Corre! Corre porque ainda dá tempo de você ganhar a pintura completa da sua casa e a mobília para poder iniciar o ano com a sua casa de cara nova. É super fácil de participar. Eu vou explicar para você, tá? Você vai comprar o seu jornal em tempo, você vai comprar o seu jornal, vai preencher o cupom com a pergunta por que você merece. Entrar, começar o ano de 2018 com o Casa Nova. Vai acompanhar, você vai poder ter sua casa toda pintada, com mobília, com tudo. E você preenchendo o cupom vai poder depositar em uma das 14 lojas da APA Móveis, na loja de Esmonza Tintas, no iShopping e também em um dos 5 terminais de ônibus espalhados pela cidade. É só responder a pergunta que está no cupom. A resposta mais comovente, mais emocionante, vai levar para casa a super promoção e o resultado vai ser aqui no nosso jornal, tá? 15 de janeiro de 2018 aqui no Agora. E você pode depositar as suas urnas, você pode depositar os cupons nas urnas até o dia 31. Essa super promoção é uma realização da rádio Nativa FM 95.1 e Jornal em Tempo. Então, fica ligado você que está aí do outro lado. Vamos para os destaques do nosso programa de hoje? Vamos lá, vamos acompanhar aí a freada de Ricardinho, que a gente já começa os destaques de hoje com a ronda policial do programa. A mulher é morta com três tiros dentro do carro de um Uber. Foi no fim da tarde dessa quarta-feira, no centro da cidade, o crime tem características de execução. Supostamente, as primeiras informações era que ela ia efetuar um pagamento dentro da bolsa dela. Foi encontrado o valor de 750 reais e todos os pertences. O motorista do Uber ficou em estado de choque, a mulher morreu no colo dele. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também as vésperas de completar um ano da tragédia que vitimou 56 presos em presídios aqui da cidade. Policiais militares fazem revista no complexo penitenciário Anísio Jobim a fim de evitar a ameaça de uma nova rebelião na virada de ano. Foram três horas de revista, o que atrasou a entrega de alimentos para os presos que estão nas carceragens do complexo penitenciário Anísio Jobim. E a gente vai trazer em detalhes essa reportagem aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também um homem que foi assassinado no Viver Melhor 2, zona norte de Manaus. E de acordo com a polícia, ele foi morto após denunciar o tráfico de drogas na área. Gente, é isso que eu digo para vocês quando a gente fala em denúncia aqui no programa da comunidade. Não conte para ninguém, não conte nem para membros da sua família. Faça a denúncia porque você é um cidadão e está cansado de tanto crime e dessa doença que é o tráfico de drogas na nossa cidade. Mas não conte para ninguém. Ligue para o 181 e faça uma denúncia anônima. Nada de ficar propagando pelo seu bairro, pelas suas ruas, que você vai fazer a denúncia anão. Infelizmente, esse aí é um caso de uma vítima, mais uma vítima do tráfico de drogas. Volta para mim, vamos trazer mais uma operação da Polícia Federal. A Polícia Federal aqui em Manaus, aqui no Amazonas, deflagrou mais uma fase da operação Maus Caminhos, que investiga desvios de recursos da saúde desde setembro de 2016. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mais um mandado de prisão e outros tantos de busca e apreensão e condução coercitiva. É destaque que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, aqui no nosso programa da comunidade. Vamos também falar de motoristas dos Uber. Se reuniram, eles se reuniram, se reúnem em frente à sede do Manaus Trans, na Cachoeirinha, para pedir a regularização da categoria. Mais uma vez, eles vão às ruas para conseguir regularizar o funcionamento do aplicativo, que inclusive está em discussão. Não é um aplicativo, é um meio de transporte, é aquela famosa carona paga. Então, tudo isso vai ser discutido e eles estão pleiteando essa regularização. Vamos fazer para você também o quadro Agora Tô Chique. E essa semana, um casal foi sorteado para a transformação. Olha só que coisa boa! Bruno Fonseca foi até a casa deles e fez a festa. Fez a festa nesse quadro de transformação. O Jean Carlos estará conosco hoje aqui no nosso estúdio para poder acompanhar essa transformação. E hoje nós também estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a senadora Vanessa Graziottin, que vai conversar conosco e fazer um balanço sobre as atividades do Senado em 2017, quais são as pretensões para 2018. Vamos falar da reforma previdenciária e da reforma trabalhista. E você que está aí do outro lado pode participar conosco. Participa conosco pelo nosso WhatsApp, participa conosco pelos nossos telefones. Estamos aqui esperando pela sua ligação o programa da comunidade. Desta quinta-feira já está no ar e esperando por você. Olha só que notícia boa que a gente traz aqui para você. Me dá o horário, Nilza. Põe o horário aqui para mim, por favor, aqui na tela. 11 horas e 2 minutinhos. A gente traz para você a boa notícia. Ontem o delegado da Polícia Civil, titular da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, Péricles Nascimento, chegou a Manaus na madrugada desta quinta-feira e foi recebido com muita festa e cartazes no aeroporto internacional Eduardo Gomes. A homenagem foi feita por familiares, amigos, colegas de trabalho e autoridades. O Péricles, essa pessoa que você está vendo ainda com o rosto um pouquinho inchado aí nas imagens, abraçando inclusive o delegado-geral Mariolindo e muitas outras pessoas, Mariolindo e muitas outras pessoas que estavam ali também no aeroporto recebendo ele, foi alvejado com um tiro no rosto. Ele recebeu um tiro, infelizmente, ele foi alvejado com um tiro na mandíbula e acabou precisando ser transferido de urgência para fazer a reconstrução da mandíbula durante uma operação para reaver um veículo que havia sido roubado. E infelizmente ele foi alvejado com esse tiro, mas felizmente, apesar da gravidade, da localização do tiro, que foi um tiro no rosto, ele está bem. Olha, você pode acompanhar aí, falando com todos, com familiares, com amigos, né? Graças a Deus uma notícia boa, porque a gente vê aí essas pessoas da Polícia Civil e da Polícia Militar que tanto sofrem, esses trabalhadores, que tanto sofrem, que tem que correr ao encontro, né? Tem que correr ali junto com a criminalidade para poder coibir, vai atrás dos bandidos mesmo, vai lá para poder trazer mais segurança, desvendar mistérios, crimes e tudo isso. E a gente vê uma notícia dessa boa com o doutor Péricles. E seja muito bem-vindo, tá? E que se recupere 100%, né? Que desinche o rosto, que fique tudo bem, se Deus quiser. Você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade, vamos lá lá? Bora conversar com a senadora Vanessa Graziotinho, que está aqui conosco, nesse dia chuvoso, né, senadora? Tudo bem? Um bom dia para a senhora. Melhor do que o calor, né? É melhor, né? Sabe que eu adoro uma chuva, eu prefiro chuva a calor, mas disparado, porque esse calor nosso é terrível. Contanto que não sejam aquelas que alagam tudo, né? E que acabem com prejuízo, que desabem casa e tudo. Aquela chuvinha fraquinha, só para dar aquela refrescada e esfriar o asfalto. É verdade. Essa que é melhor. Está tudo bem com a senhora? Tudo bem. Estamos aqui hoje para conversar sobre o balanço do Senado Federal, né, de 2017. Como é que estão as coisas por lá? Pois é, veja, infelizmente, nós não temos um balanço positivo para apresentar a população brasileira, não só por conta da crise econômica pela qual atravessa o país, mas também por conta de tudo o que este governo e que o Congresso Nacional tem aprovado, né? Eu fico ouvindo meus colegas parlamentares, os senadores e as senadoras em Brasília fazerem discursos de prestação de contas, dizendo, Aprovamos o projeto que garante o cartão reforma, né? Mas ao tempo em que eles aprovaram um projeto que estabeleceu um programa social do cartão reforma, eles estão contribuindo para o enfraquecimento do programa Minha Casa Minha Vida. Você tem uma ideia, Márcia? Em 2015, o governo brasileiro investiu mais de 20 bilhões de reais no programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 20 bilhões de reais. Durante este ano, de janeiro a agosto, foram somente 1 bilhão e 800 milhões. Ou seja, e depois dos senadores subirem à tribuna dizendo que bacana, aprovou o projeto Cartão Reforma, um projeto que só será investido nele em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Muito longe, em torno de 100 milhões de reais. Muito longe daqueles... Do primeiro número que eu apresento, que eram 2 bilhões, né? Então, foi o ano que nós vimos o fechamento de todas as farmácias populares do Brasil. Todas. Nós sentimos bem isso aqui no estado, que nós podemos acompanhar também. Aqui na capital, no interior, fecharam todas. E o governo disse que continuaria o programa do convênio. Aqui tem farmácia popular, né? Mas o que nós estamos vendo é que a população não está mais encontrando os medicamentos que encontravam. O ano em que o Congresso Nacional aprovou a Reforma Trabalhista. E essa Reforma Trabalhista não é a reforma que traz à tona a modernidade nas relações de trabalho, não. A época da Revolução Industrial, daquela modificação toda em que todo mundo se rebelou contra esse momento em que o mundo inteiro viveu de grande escravidão. Claro que não chega a tanto, mas o que eu tenho visto muitos colegas que são especialistas em Direito Trabalhista, que labutam todos os dias nas varas do trabalho, é que eles estão tristes. Porque dizem eles, não sou especialista em Direito do Trabalho, não é esse meu métier, mas eles sempre dizem, quanto mais eu leio a Reforma Trabalhista, mais eu me conformo, mais eu me confronto com os ideais contrários ao do trabalhador. Então você imagina nós que votamos essa matéria, não é? Isso justifica em parte aquela nossa atitude das senadoras. Nós ocupamos a mesa do Senado Federal, fomos ao extremo, sabemos que não é uma medida aconselhável, mas é tipo o trabalhador assim, que no último caso ele usa do expediente da greve, não é? Então nós tentamos ali, pelo menos para aprovar uma emenda, que é aquela que não permitia o trabalho insalubre para mulher gestante e lactante, não é? Não conseguimos, infelizmente. Então é algo, Márcia, que dói na gente, dói muito porque ele na prática, e não é à toa que os advogados dizem isso, eles acabam com todos os direitos. E veja o que é que está acontecendo. A Faculdade de Estado de Sá demitiu mais de mil, demitiu em torno de 1.200 professores de uma única vez, por conta de dois itens da Reforma. Primeiro, porque a lei anterior à Reforma proibia demissões coletivas. Caso houvesse demissões coletivas, interesse de demitir coletivamente um conjunto de 50, 100, 500 trabalhadores, eles precisariam procurar os sindicatos e o Estado brasileiro, o governo, para ver como amenizar o impacto dessas medidas, dessa medida drástica, que são as demissões coletivas. Pois bem, a nova lei diz que pode demitir coletivamente, não precisa comunicar previamente ninguém, não precisa avisar ninguém. E o outro item é que eles demitiram esses professores para recontratá-los como professores através do contrato intermitente ou prestação de serviço. Ou seja, vai lá, dá só a hora de aula que eles têm. E só ganha aquela hora. E aí veja, o que acontece? O trabalhador, porque isso rasga o salário mínimo, acaba com o salário mínimo, porque se um trabalhador intermitente, ao final do mês de trabalho, as horas trabalhadas não somarem o valor do salário mínimo, tem problema nenhum. Não tem problema, ele vai receber um valor inferior ao salário mínimo. Mas e a Previdência Social, como é que fica? Ele, porque a Previdência Social não aceita um percentual de contribuição inferior ao salário mínimo. A Previdência não aceita. A referente ao salário mínimo, se não me dá só 180 reais. Exato. E aí o que acontece se ele não ganhou? Porque o empregador, ele só vai pagar o salário equivalente às horas trabalhadas e recolher os direitos equivalentes àquelas horas que ele pagou. Aí cabe ao trabalhador pagar a diferença, tirar do seu bolso e pagar a diferença ao poder, à Previdência Social. Então, isso é muito grave. Os jornais, os jornais de grande circulação, têm pego os anúncios de emprego e mostrado que, em vários casos, o trabalhador, se quiser ter o direito ao seguro social e à aposentadoria, ele pagaria para trabalhar. Agora, tão grave quanto isso é o fato da criação e da possibilidade do autônomo, o autônomo exclusivo e ininterrupto, trabalhar permanentemente, contínuo. O que é isso? Isso aí é você pegar, porque até então, a lei, ela dizia, estabelecia claramente o que é um empregado e um trabalhador autônomo. Com a mudança, o trabalhador autônomo poderá atuar em todos os setores. Comércio, na produção das fábricas, nos escritórios, tudo, tudo, tudo. Ele pode ser, por exemplo, um professor. Ele pode ser um autônomo, ele vai procurar entre eles. Se não, eu estou precisando de professor, mas você tem que ser autônomo e eu vou contratar o seu serviço. Aí, qual é a diferença? Não tem carteira de trabalho assinada. E se não tem carteira de trabalho assinada, não tem 13º, não tem férias. Não tem nada. Ele, se quiser, vai ter que tirar do que ele ganha para fazer a poupança dele. Para fazer a poupança dele. E olha, o que a gente acompanhou nas mídias nacionais e tudo, foi uma articulação política que eu considerei extremamente baixa. Infelizmente, do presidente Michel Temer fazendo negociatas, acordos na surdina, reuniões, comprando votos. Infelizmente, preciso dizer isso, porque todos nós vimos isso. Isso é uma baixaria. Quer dizer, em nenhum momento... Eu sempre digo que existem chefes, existem líderes. Os líderes, eles influenciam a pessoa a comprar a ideia deles gratuitamente. Comprar porque acredita que aquela é a melhor ideia e os seguem dessa forma. E, infelizmente, a gente viu ali uma articulação para fazer com que todos os políticos votassem a ideia dele baseada em emendas. E você lembra bem, sabe por quê? Porque, na realidade, o Temer, ele reúne os líderes partidários, os representantes dos deputados e senadores e diz o seguinte, olha, nós chegamos ao poder em cima de uma proposta que não era minha, era nossa. Ele diz isso para os parlamentares. Então, nós temos que aprovar isso tudo. Já aprovamos a reforma trabalhista, já fizemos, porque tudo isso, ele permaneceu no poder, exatamente trocando favores. Trocando favores. Dando, enfim, com dinheiro que não é dele, com dinheiro que é do povo. Que é nosso, arrecadação pública. Aí, olha a contradição. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária para exigir 49 anos, 40 anos de contribuição, acabar com a diferença das mulheres em relação aos homens, dizendo que a Previdência, ela não suporta mais por ser deficitária. Só que, ao lado disso, todos os projetos que o Congresso aprova são de perdões de dívidas. Dívidas dos grandes latifundiários, dívidas dos grandes produtores, do setor de informática, do setor da química, de petróleo. Ou seja, quem paga o pago sempre é o mais fraco. É o mais fraco. Então, olha a contradição. E mais, esse último projeto que foi votado na última semana, que prevê perdão de dívidas para os latifundiários, não apenas perdoa a dívida passada. Não apenas perdoa a dívida passada. Isso tudo, Márcia, para todos entenderem, ficar mais claro, isso era uma polêmica que existia na justiça entre os grandes produtores rurais, aqueles dos grandes produtores ou os donos de empresas de produção rural, dos frigoríficos e tudo mais. Eles questionavam na justiça a legalidade da cobrança do Fundo Rural. E o que é o Fundo Rural? É uma pequena contribuição do patronato, dos grandes produtores, para garantir a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Era essa. Eles questionavam na justiça. Só que foi julgado definitivamente, a justiça disse que era legal a cobrança do Fundo Rural. Só que essa decisão veio exatamente no momento do processo do Michel Temer. E aí, o que o Michel Temer fez com a sua base? A base ruralista negociou para perdoar as dívidas dos ruralistas, perdoar a dívida dos ruralistas e ainda mudar a lei do Fundo Rural. E fizeram isso, Márcia. Ficou ótimo que ele não foi processado, não foi nada. Então, veja, o que eles fizeram? Eles baixaram a contribuição do Fundo Rural de 2% do valor da comercialização dos produtos para 1,2%. Ué, a Previdência não é deficitária? Então, por que o grande... Está tirando dinheiro de arrecadação em vez de colocar e direcionar para a Previdência. Exatamente. E para as grandes empresas, os grandes frigoríficos, eles baixaram de 2,7%, de 2,5% para 1,7%. Ou seja, quem está ganhando com esse governo são os ricos. E agora, essa nova fase que nós estamos vivendo, porque é exatamente a fase da tentativa da demonização dos servidores públicos. Como é que vai ser 2018, a partir daí que a senhora está me dizendo? Então, porque a reforma da Previdência eles deixaram para 2018 e nós vimos que eles vão tentar aprovar de todas as formas. E o governo também tirou do bolso, tirou do Bolsa Família, que não deu nenhum reajuste, tirou do Farmácia Popular, que acabou. Tirou da população o dinheiro para pagar a campanha na televisão, para dizer que essa reforma previdenciária é para acabar com privilégios. Não é verdade. Ele não mexe na aposentadoria de juízes, não mexe na aposentadoria de parlamento, ainda não mexe em nada. Ele mexe na aposentadoria do povo, aquele que se aposenta com o salário mínimo. Eu, quando vou lá buscar o meu espelho lá no Instituto Nacional de Previdência Social, que em qualquer INSS você chega e puxa, eu vejo lá, meu Deus, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu comecei a contribuir no INSS ainda com 16 anos, 17 anos. E eu falo, meu Deus, quanto eu ainda tenho que trabalhar para conseguir me aposentar? Eu já estou meio cansada, viu? Estou com quase 40, já estou meio cansada. Mas vamos tomar vitamina para poder melhorar. Não, tem que tomar, porque tem que resistir, porque é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas de bem cansem. Se cansem, né? Cansem. Tanto que nós vimos, estamos vendo tantas mudanças no Brasil, e são mudanças mesmo que vai desde a retirada do direito do trabalhador, desde o encerramento dos programas sociais, da rede de proteção social. Tanto que o Brasil voltou ao mapa da miséria, ao mapa da pobreza do mundo. Nós voltamos, porque apesar de nos governos anteriores termos diminuído o número de pobres, por conta da rede de proteção social, enquanto eles fazem isso, não é apenas retirada de direitos e diminuição dos programas sociais. Eles estão entregando o Brasil para o capital estrangeiro. E estão faturando a dignidade das pessoas. Querem privatizar, e vou deixar para o ano que vem, você me pergunta, a Eletrobras. Privatizar a Eletrobras significa privatizar a Amazonas Energia. Significa, em outras palavras, acabar com programas importantes como o Luz para Todos. Que qual é a empresa privada que vai querer manter programas como esse, não é? Então, eles deixaram, reservaram para o início desse ano, muita maldade para a população brasileira. E é uma luta solitária, né? A aprovação da reforma da Previdência e as privatizações. E ainda tem a cara de pau de dizer isso publicamente, porque sai na imprensa que ano que vem eles vão dar o reajuste que não deram para o Bolsa Família. Eles vão dar dinheiro para os prefeitos, para os prefeitos apoiarem e reelegerem os seus parlamentares. Então, é muito difícil agora. É um ano de muita esperança, porque não tivemos mobilização esse ano. Não foi suficiente a mobilização da população para impedir isso. Eu espero, porque veja, a sociedade brasileira, ela se dividiu muito em 2016 com o golpe contra a presidenta Dilma, que eles insistem em dizer que foi impeachment, que ela cometeu o crime. Não acharam uma mala de dinheiro andando para cima e para baixo. Nenhum dos seus aliados carregando mala, correndo, se encontrando com lobista em pizzaria. Não encontraram nenhum apartamento com 51 milhões de reais, dinheiro vivo, que envolvesse a presidenta Dilma. Que deu um trabalho danado para contar. Não encontraram nada disso. Aí fizeram o que? Inventaram a tais das pedaladas e atiraram do poder. E quem fez isso? Esses que hoje estão no Palácio do Planalto, andando com as malas para cima e para baixo, mantendo apartamentos com uma dinheirama toda. Uma complicação. Mas olha, isso ficou, gente. Eu acho que trocaram o governo e a gente dizia, não era só uma questão de tirar a Dilma, era uma questão de projeto de país. E o Romero Juca disse bem isso. Precisa dar um tempo na democracia, ter impopularidade para aprovar o que um governo democrático não teria condições de aprovar. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui conosco, nesse dia chuvoso, falar de política, porque se a gente se der sopa, a gente fica o programa todo falando, porque é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que chateia todo mundo que está em casa e a gente precisa aproveitar quando vem alguém de lá para poder tirar as informações e conversar. Mamácia, você tem que mostrar que essa violência, você quase ficou sem fôlego de tanta notícia e notícias não muito boas. Tristes, né? Operação de Polícia Federal, jovem morta, caindo em colo de motorista de Uber, enfim, isso tudo é reflexo dessa degradação da sociedade. Então é preciso que a população eleve a sua autoestima. 2018 é ano de política, né? O destino do país está nas suas mãos. O que passou, passou, vamos olhar daqui para frente, vamos buscar o que é melhor para a nossa gente. Muito obrigada, senadora Vanessa Graziotti. Nós já recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a senadora Vanessa Graziotti falando sobre o balanço do Senado Federal e contando para a gente como é que vai ser 2018, já tentando ver se vai ter movimentação política em 2018, porque tem mais uma reforma que vai trazer muito prejuízo para a gente, que está em vez de ser aprovada. Enquanto isso, enquanto a gente se despede aqui, você vai acompanhar um recadinho do Valdir, do Upermen. Valdir, é contigo. Olá, Márcia. Estamos de volta para falar dos resultados do Ipermen. É hora de ver a Dona Maria Vitória. Dona Maria Vitória, o que a senhora sentia antes de conhecer, antes de tomar o Ipermen, o que a senhora sentia? Eu sentia muitas dores na nuca, muitas dores nos joelhos, muitas dores nas mãos que não abriam, as mãos eram duras, muitas câimbras, muitas dores nos ossos dos ombros. Eu vivia uma vida mesmo só em cima da cama e depois que eu tomei o Ipermen, tudo isso acabou, eu não estou sentindo mais nada, 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 graças a Deus e ao Ipermen. É o mesmo que você está sentindo? É hora de comprar o Ipermen. Ipermen não é remédio, não está à venda em farmácias. A nossa loja, aqui em Manaus, fica na Floriano Peixoto, número 215, fica pertinho do Rodway, fica ali no centro de Manaus. Nós não vendemos em farmácia e vendemos sim pelo telefone. Você pode ligar agora, fazer o pedido e recebe em sua casa. Ipermen não é remédio, não está à venda em farmácias. Vamos lá para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai trazer para você que tem do outro lado, às vésperas de completar um ano da tragédia que vitimou 56 presos em presídios de Manaus. Policiais militares fazem revista no complexo penitenciário Anísio Jobim. É já, já, depois de intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho